Bem pessoal, hoje estamos aqui na Serra da Ponte Nova, vou mostrar aqui pra vocês uma cachoeira que tem aqui na região. Na região tem duas cachoeiras aqui e nós hoje vamos ver se conseguimos minar as duas. Aí está o Jaime, descendo uma pedreira aqui e já vai eu também descer estranho. Daqui a pouco tem margem da cachoeira, vamos ver se eu consigo descer filmando. Ah, estou suado já, não é fácil não. Um dia muito bonito, mas a descida e chegar aqui, saímos seis de Palmeiras, seis horas da manhã e já vai nós descer aqui. É, descorregadinho. Vamos ver o ferro sem cair. Finalmente cheguei na cachoeira. Vou mostrar ela pra vocês. Dá um tchau aí. Dá um oi aí. Oi galera, tá de boa? Finalmente chegamos. Quem fala que Palmeiras não tem cachoeira? Essa é uma. O nome dela não sei não. Amigo meu, ele falou que isso aqui é a cachoeira do carabouço. Ele falou que isso aqui parece uma queda do carabouço. Cachoeira queda do carabouço. Não gosto de ver se é o nome verdadeiro dela, não sei não. Mas aqui é bonita, a bichona é bonita. É difícil de acerto. Chegar nela aqui não é fácil não. Vamos ver quantas horas que já é. 8h55, saindo seis horas da manhã. Vai vindo bem devagar, de moto. E aqui tá a cachoeira. Valeu a pena. Posso ir pra tomar banho. Não sei se eu vou banhar aqui. Vejo na outra cachoeira ainda hoje. A outra não sei nem onde fica. Segue procurando. Mandando aqui, cuidado. As pedras escorregam. Pessoa, pega. Vejo na outra. Aí vou na outra porta oceira. Vejo na outra porta oceira. Vejo na outra porta. Vejo a caixa de pêris. Vejo na outra porta oceira. Vejo na outra porta oceira. É realmente um lugar muito bonito, difícil de fazer, mas é bonito. E aí pessoal, não esquece de dar um joinha no meu vídeo no meu canal, inscreva-se no meu canal, que o trem aqui é por conta própria, ninguém paga nada não, eu ganhei nem um dinheiro com isso não, é sobre o prazer da aventura mesmo. Então não esquece de dar um joinha aí e se inscrever aí no canal não. O objetivo esse ano é mostrar as cachoeiras que tem com Palmeiras. Palmeiras tem cachoeira, lindas cachoeiras. Essa aqui fica na região da Ferra da Ponte Nova. Em breve nós vamos lá preparar melhor o preparo físico, e ainda na queda de blog lá também tem mais cachoeira. Vamos ver se vocês podem ver uma queda alta, muito bonita. Se você gostar muito, tá muito bonito, mas muito difícil de fazer. Se você gostar é muito perigoso, escorrega demais da conta. É igual sabão, casca de banana. escorrega, mas escorrega mesmo aí o local é muito fundo muito, muito mesmo é isso aí pessoal, não esqueça de se inscrever no meu canal não vou ficar aqui um pouco, ver se eu tomo um banho, dar uma refrescada e mais tarde se procurar a segunda queda d'água que tem aqui na região pra quem não fala, palmeiras tem cachoeira é difícil chegar, vai palmeiras tem cachoeira E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.